Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida Tão concreta e definida como outra coisa qualquer Como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso Como este ribeiro manso em serenos sobressaltos Como estes pinheiros altos que em verde oiro se agitam Como estas aves que gritam em bebedeiras de azul Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento Bichinho alacre e sedento, de focinho pontiagudo Num propétuo movimento, eles não sabem que o sonho é tela, é cor, é pincel Base fusta ou capital, arca e ogiva vitral Pináculo de catedral, contraponto, sinfonia Máscara grega, magia, que é retorta de alquimista Mapo do mundo distante, rosa dos ventos infante Caravela quinhentista, que é cabo de boa esperança Ouro, canela, marfim, floreto de espadachim Bastidor, passo de dança, colombina e arlequim Passarola voadora, para raios, locomotiva Barco de proa festiva, alto forno, giradora Sisão de átomo, radar Ultrassom, televisa Desembarca em foguetão Na superfície lunar Eles não sabem, nem sonham Que o sonho comanda a vida É que sempre que um homem sonha O mundo pula e avança Com uma bola colorida Entre as mãos de uma criança Que o sonho comanda É que sempre que um homem sonhou Que o sonho comandante O sonho comandante É que sempre que o sonho comandante Tchau, tchau.